Fala aí pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 na noite dessa sexta-feira, um horário até meio ingrato para eu falar alguma coisa, por exemplo, a respeito do GP da Malásia e do resultado dos treinos, porque aconteceram de manhã, daqui a pouco tem mais uma sessão ou até se você estiver acordando nesse sábado, não vai resolver muito. Então eu não vou nem me atentar muito ao resultado, embora o resultado diga alguma coisa porque parece uma repetição de Singapura, né? A Ferrari e a Red Bull na frente da Mercedes, Mercedes andando muito mal, claro que não vai acontecer a mesma coisa, eu duvido que a Mercedes não ache um caminho razoável, né? Pelo menos para andar na frente da Ferrari e da Red Bull, até aposto que Hamilton esteja pelo menos na primeira fila do GP da Malásia, andar em sexto tomando tempo atrás de Alonso não é uma coisa das mais normais para um circuito em que o motor fala alto e nem se pode dizer que foi a chuva que atrapalhou porque no segundo treino livre as condições foram normais de temperatura e pressão e a única coisa que atrapalhou foi o Grosjean ter passado em cima de uma tampa de bueira aberta. Aliás, o Grosjean, né, vamos combinar, todo final de semana um acidente, não. Mesmo que ele não tenha culpa, é no bingo aqui do acidente, a cartela seja a marca ali formando a tinquininha. E quase sobrou para o Massa também, né, que falou que se sentiu feliz de não ter sido acertado como aconteceu com a mola há oito anos na Hungria. Mas eu dizia a respeito do resultado em si, noves fora, o que me impressiona é Alonso, né. Depois que tudo aconteceu na mudança da Honda, da chegada da Renault para o ano que vem, o anúncio e tudo mais, aí ele aparece na quinta colocação. É impressionante, parecia que era marcado, era dado como certo que a partir do momento em que a Honda se pusesse fora da McLaren, o Alonso ia começar a andar bem. Foi terceiro colocado na chuva, foi quinto colocado em tempo seco. A zica do pântano das Astúrias é muito grande. Eu tenho a impressão que o Alonso vai ter um bom final de ano, vai ter um final de ano surpreendente para a McLaren. Então, se o motor Honda não quebrar até o final do ano, olha, eu não sei não se já não começa a ameaçar o quinto lugar da Williams, que briga teoricamente com o ator urroso agora, com o Gasly, que andou melhor que o Sainz, inclusive. Mas já começo a ver um futuro interessante para essa McLaren Honda até o final da temporada. Claro, são apenas cinco provas, mas vai ser interessante avaliar o que o Alonso consegue tirar desse carro nesse fim de ano e como vai chegar a Renault numa equipe que teoricamente está evoluindo com o seu motor. O que vai ser da Toro Rosso também com a Honda no ano que vem? Vai ser estranho? Será que o Sainz vai se arrepender? Será que o Gasly vai pegar esse carro? Tudo leva a crer que sim. Quem será o segundo piloto da Toro Rosso no ano que vem? Eu sei que, no final das contas, o Palmer, por exemplo, acabou sendo beneficiado porque teoricamente era ele quem iria, sair, aí o Sainz, que ia para o lugar dele, fica na Toro Rosso, a Renault não pode tirar o Palmer depois de um sexto lugar que ele fez em Singapura, tudo isso acabou mudando a configuração do campeonato. Eu sei que 2017 acaba, vai acabando, de uma forma interessante, porque a Red Bull lá na frente começa a andar no ritmo de Ferrari e Mercedes, a McLaren começa a apresentar um ritmo interessante com o motor Honda que pelo menos parou de quebrar, não apresenta tantos problemas, e a Toro Rosso aí tem uma série de dúvidas a ser tiradas, a começar, por exemplo, por quem vai ser o seu segundo piloto, duvido que seja um piloto da Honda, o Matsushita, por exemplo, o Takuma Sato, não sei, não me parece incrível, mas tudo começa a convergir para um Alonso melhor nesse final de ano, e, sei lá, do jeito que resicado, ruim no ano que vem. Bom, sexta-feira que vem, à noite, eu estou de volta para falar mais algumas groselhas num oferecimento de Groselha Milani. Um grande abraço para vocês, até a próxima! Um grande abraço para vocês, até a próxima!